Oh não, o que foi meu bebê? Eu acordei entupida, com febre e com tosse Meu nariz escorrendo e minha garganta irritada Mamãe diz, pobrezinha, mas fique tranquilinha Eu cuidarei bem de você e vai ficar tudo bem Ah, chim, espirrei Ah, chim, saúde Ah, chim, oh não Eu devo estar gripada Ah, chim, oh oh Ah, chim, que confusão Ah, chim, assuei o meu nariz em cima do meu vestido novo Oh, chim, oh não Minha irmã está gripada Ah, chim Ela está com resfriado Mas a mamãe vai dar um jeito Porque ela faz tudo perfeito Mamãe dá seus beijinhos E traz o ursinho de pelúcia Mas ela continua tossindo Aqui, colar e pra lá e pra cá Ah, chim, você espirrou Ah, chim, saúde Ah, chim, oh não Eu devo estar gripada Ah, chim, oh oh Ah, chim, que confusão Ah, chim, assuei o meu nariz Bem no meu vestido novo Ah, chim, oh não Vou te pôr pra nanar Assim Como as mamães fazem Te darei um remedinho Vai passar bem rapidinho Eu ficarei do seu lado Até você dormir E quando acordar Vai ver que tudo vai passar Acho que tô melhorando Eu só preciso descansar Isso mesmo Está tudo bem Feche os seus olhos, Elisinha Essa é a minha garota Eu acho que ela dormiu Que coisinha mais fofa Essa é a minha sonequinha É isso aí Dormindo Você vai acordar É isso aí Super bem Ah, 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 chim Opa Lindinha Hora de lavar as mãos Preciso mesmo Você tem que se livrar dos germes Os germes são tipo do mal Tipo isso Lave as mãos Esfregue bem Esfregue bem Com sabão Lave as mãos E dedinhos também Tão muito bem Esfregue pra lá Esfregue pra cá Lavando as mãos Lavando as mãos Água e sabão Lavamos nós Minha mão Fica limpinha Hora de lavar as mãos E de secar também Fomos ao parque brincar na areia Brincar na areia Brincar na areia Agora temos que Lavar as mãos Lavar as nossas mãos Esfregue pra lá Esfregue pra cá Lavando as mãos Lavando as mãos Água e sabão Lavamos nós Minha mão Fica limpinha Quer sabão? Quero sim Fui no banheiro Pra fazer cocô Fazer cocô Pra fazer cocô Vamos lavar as mãos Vamos lavar as mãos Esfregue pra lá Esfregue pra cá Esfregue pra cá Lavando as mãos Lavando as mãos Água e sabão Lavando as mãos Lá vamos nós Minha mão Fica limpinha É Viu só? Tem que lavar as mãos Porque senão os germes Podem te deixar doente É, é Ou então você pode deixar Alguém mais doente também Até o look Lave as mãos Lave as mãos Esfregue bem Esfregue bem Com sabão Lave as mãos Os dedinhos também Muito, muito bem Uau, Vim! Olha só como estamos limpos! Você é uma máquina limpinha! O que é uma máquina limpinha? É você E você E você E você Eu estou limpinha Eu estou limpinha Criança Onde vocês estão? Estou aqui! O que está rolando? Nada! Onde estão meus pequeninos? Meu queridinho É hora de acordar O café da manhã está na mesa Estou indo! Sem preguiça Acorde e levante Não vou pedir de novo Não, não, mamãe Não, não Quero ficar na cama Estou tão sonolento Nem consigo levantar minha cabeça Ok, então meu menininho Acho que o Wookie vai gostar Ele pode comer suas panquecas Olha como ele ficou feliz! Não! Espere um minuto, mamãe Acho que eu posso acordar Por favor, não dê minhas panquecas Porque eu também estou com fome Eu vou comer Não! Olha só essa bagunça Oh, oh Uau! Limpe seu quartinho Minha menininha Quem fez essa confusão? Eu fiz! Ai meu Deus, olha só Para o seu vestido O que foi que você fez? Não, não, mamãe Não, não Eu gosto dele assim Eu também Tudo fica mais colorido E está tudo bem Não é? Mas olhe, minha querida Se você guardar suas tintas aqui Aqui? Isso já vai ajudar muitão É mesmo? E vai sumir a confusão Ok, minha mamãezinha Sim, 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 sim Agora quando eu for pintar Vou cuidar pra não sujar Não gostamos de causar problemas Mas gostamos de dizer não Parece ser sua palavra favorita É difícil não dizer não Então, meus pequeninos Nós vamos para a loja Eu quero brincar Peguem suas coisas Não, não E vamos fazer compras Não, não, mamãe Não, não Queremos brincar lá fora Eu quero brincar no balanço É Eu quero escorregar e deslizar É Vocês vão brincar e deslizar Assim que nós voltarmos E se os dois se comportarem Então teremos um lanche especial Ok, mamãe, mamãe Sim, 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 sim Não queremos discutir Mamãe, você é melhor Oh, não Vocês são os melhores Mamãe, você é melhor Oh, meu lindo Mamãe, sou eu Eu amo vocês Vamos, crianças Ok Vamos lá Estou indo Ok O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, 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 ia E em sua fazenda ele tinha uma vaca Ia, ia, ia Com um mu aqui e um mu ali Um mu lá e cá em todo lugar O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, 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 ia Em sua fazenda ele tinha um porco Ia, 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 ia Com um oik aqui e um oik ali O ik lá e cá em todo lugar O velho Mc Donald tinha uma fazenda Olha só, é um cavalinho O velho McDonald tinha uma fazenda Em sua fazenda ele tinha um cavalo Com relincho aqui e um relincho ali Um relincho lá e cai em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Que legal! O velho McDonald tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha um cordeiro Com o bebê aqui e o bebê lá Bebe lá e cai em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Olha só, olha ali É um pato! O velho McDonald tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha um pato Com um quaco ali e um quaco ali Quá, 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 pra lá e pra cá em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô! Qué, 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 enxabatinho Qué, qué! O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô! E em sua fazenda ele tinha um cachorro Ia, ia, ô! Com um latido aqui e um latido ali Latido pra lá e pra cá em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô! O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô! E em sua fazenda ele tinha uma galinha Ia, ia, ô! Com um cocó aqui e um cocó ali Com um państwo pra lá e pra cá em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô! Ia, ô, ó! Uau! Olha o que eu achei! Tem um som nessa concha! Que legal! E nessa também, eu posso ouvir o oceano! E parece tubarões bebês! Ouça! Eu quero ouvir também! Eles estão dizendo, apenas esfregue as suas conchas juntas e... Olhe pra nós! Estamos dentro do mar! Olha só onde a gente está! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Vamos brincar! Vamos brincar! Sim! Oi! Oi bebê! Por aqui! Mamãe tubarão! Mamãe tubarão! Mamãe tubarão! Vamos dançar! Vamos dançar Vai tubarão Vai tubarão Vai tubarão Vai tubarão Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Direita e esquerda Olha pra mim Chute a bola Chute a bola Chute a bola Vamos jogar Vamos jogar Tire uma selfie Tire uma selfie Tire uma selfie Clique, clique, clique Olha pra mim Oh, você está linda Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Pegue um brinquedo Pegue um brinquedo Pegue um brinquedo Pegue um brinquedo Eu te amo Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Cute uma canção Cante uma canção Cante uma canção Cante uma canção É o fim Tire um brinquedo É o fim É o fim Tire um brinquedo 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 É o fim Tá divertido Aí são vocês Alaventura Aqui estamos Meu Deus, vocês estão todos molhados Onde vocês estiveram, onde vocês estiveram Só estávamos nação Que isso é uma nossa imaginação É só isso, mamã É só isso, mamã É isso Onde estamos indo? Eu gosto de ônibus Vamos lá Uau, olha As rodas do ônibus giram Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram Giram pela cidade As rodas dão muitas voltas A muzina do ônibus faz Pip-pip, pip-pip, pip-pip Pip-pip, pip-pip A muzina do ônibus faz Pip-pip, pip Pela cidade Eu amo ônibus, isso é divertido, parece que vai chover, eu gosto da chuva O limpador de para-brisa vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá O limpador de para-brisa vai pra lá e pra cá, pela cidade Tá chovendo, eba! Eu amo a chuva! Os bebês no ônibus dão risada, dão risada, dão risada Os bebês no ônibus dão risada pela cidade Eu amo passear! Os bebês no ônibus soltam bolhas, soltam bolhas, soltam bolhas Os bebês no ônibus soltam bolhas pela cidade Os bebês no ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os bebês no ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Pela cidade Mamãe, você pode cantar uma música pra mim? Quietinho, bebezinho, não diga uma palavra Mamãe, vai comprar um passarinho pra você E se esse passarinho não cantar Mamãe, vai comprar um diamante pra você E se esse diamante não brilhar Mamãe, vai comprar um espelho pra você Lá, 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 Não diga uma palavra Mamãe vai comprar um passarinho pra você E se esse passarinho não voar Mamãe vai te mostrar um céu estrelado E se o céu escurecer Mamãe vai te levar no parque pra passear Lá, lá, lu Lá, lá, lu Lá, lá, pai, canto pra você Lá, lá, lu Lá, lá, lu Lá, lá, pai, eu amo você Quieto, bebezinho Não tenha medo Mamãe vai te dar um ursinho de brinquedo E se esse ursinho parecer legal Mamãe vai te mostrar um ratinho radical E se esse rato então fugir Mamãe vai te dizer que tá tudo bem Lá, lá, lu Lá, lá, lu Lá, lá, lu Lá, lá, pai, eu amo você Lá, lá, lu Lá, lá, lu Lá, lá, pai, eu amo você Música 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 Quietinho, bebezinho, é hora de dormir Feche seus olhos e vai mimir Conte as ovelhinhas pra ajudar E eu estou aqui a cantar Quando você acordar Eu estarei aqui pra te alegrar Boa noite Olha um inseto É um inseto assustador Aqui Credo Insetos Rastejantes e assustadores Acima do teto E debaixo dos tapetes Credo Insetos Rastejantes e assustadores Acima do teto E debaixo dos tapetes Eles me fazem atim, atim O dia todo atim, atim Eu tenho medo deles Atim Atim, atim, atim Eles me fazem atim, atim O dia todo atim, atim Eu tenho medo deles Atim Atim, atim, atim Credo Olha isso E olha os grandões Insetos Grandes e pequenos Rastejam pra lá E rastejam para cá Insetos Grandes e pequenos Rastejam para lá E rastejam para cá Eles nos fazem Credo Credo Dia e noite Credo Credo Temos medo Eca Credo 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 Eles nos fazem Credo Credo Dia e noite Credo Credo Temos medo Credo 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 Eca Credo É nojento Eca Insetos Olhe Bem pequeninos Pra cima e pra baixo Estão por toda parte Insetos Bem pequeninos Pra cima e pra baixo Estão por toda parte Fazenda que vão Vão, 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 vão De dia e de noite Vão, 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 vão Não temos medo Vão, 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 vão Fazenda que vão, 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 vão De dia e de noite Vão, 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 vão Não temos medo Vão, 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 vão É, agora se comportem insetinhos É, pode parar Isso foi engraçado É Ai Tô, dói Cuidado, meu amorzinho Machucou, meu amor Ai, ai, dói Ai, ai, dói Eu caí e fiz um dodói Dodóizinho Dodóizinho Estou com o machucadinho Ai Ai, ai, mamãe Olha o que eu fiz Machuquei meu joelho Vai virar cicatriz Ó, meu querido Não foi nada, não Vou dar um beijinho E vai passar rapidão Ai, ai, dói Ai, ai, dói Eu caí e fiz um dodói Dodóizinho Dodóizinho Estou com o machucadinho Ai, ai, minha barriga dói Acho que eu comi bolo demais Ó, minha querida O que você fez? Mamãe vai te deixar Boa outra vez Hum Ai, ai, dói Ai, ai, dói Eu caí e fiz um dodói Dodóizinho Dodóizinho Até nosso cãozinho faz Ai, ai, zinho Tá tudo bem Tá tudo bem Eu vou dar um beijinho Mamãe, mamãe O que deu dodói? Ele feriu sua pata Ouça só O guicão O guicão Amigão Você vai ficar bem É só uma farminha Eu já vou tirar também Ai, ai, dói Ai, ai, dói Eu caí e fiz um dodói Dodóizinho Dodóizinho Até nosso cãozinho faz Ai, ai, zinho Olha, mamãe Você conseguiu? É claro que sim Agora já tá melhor Já passou Obrigada, mamãe Eu te amo Ah, você é a melhor Vamos à loja da fazenda Ver o que podemos encontrar Para jantar Eba Uau Eu estou com fome Vamos pegar vegetais São verdes e amarelos E as vezes vermelho São roxos e castanhos Ou laranja Então Alguns são picantes Mas com certeza Os vegetais Fazem muito bem Para nós Ei, olha Quem é aquele? É o senhor feijão verde De goi para couve Oi, couve Olá E aqui está um bebê rabanete Tão cheio De nutrientes Oi, sou eu Tem um pimentão Verde do lado Da perinjela roxa Oi, como vai? Oi, como vai? Olha esse tomate vermelho De que? Um tomate? Não, isso é uma fruta São verdes e amarelos E as vezes vermelho São roxos e castanhos Ou laranja Então Alguns são picantes Mas com certeza Os vegetais fazem Muito bem Para nós Muito bem Tchau, 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 tchau Tipo as ervilhas Uma varginha legal Pra chuchu Uma salada de alface E espinafre E repolho É isso aí Legal Somos vegetais Cheios de amor Mas nada de tomate Porque eles são frutas Seu abobrinha Eu sou uma abóbora Laranja gigante Eu faço uma torta gostosa Hum, torta de abóbora? Meu favorito Eu sou uma cebola Eu não queria te fazer chorar Eu sou uma cenoura E ele é um repolho Olá Eu sou uma espiga de milho Você já comeu um pão feito de milho? Pão de milho São verdes e amarelos E as vezes vermelho São roxos e castanhos Ou laranja Então Alguns são picantes Mas com certeza Os vegetais fazem Muito bem para nós Os vegetais fazem Muito bem para nós Olha ali, é uma aranha Que legal, é tão bacana, é assustador A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e aterrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a pequena aranha de novo vai subir Ah, eu não sei, eu fico assustado Por quê? Mas ele só gosta de escalar Ele tá escalando A pequena aranha subiu pela parede Mas veio a chuva e aterrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a pequena aranha continua a subir Tá, então talvez não é tão assustador Ah, diga logo, ele é fofo, ele é fofo, fofo A pequena aranha subiu pela árvore Mas veio a chuva e aterrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a pequena aranha vai subir de novo Ewa! Acho que tá gostando mais da aranha agora, né? É, acho que tipo ele tá crescendo em mim A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e aterrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a pequena aranha continua a subir Ah, você é tão bonitinho, aranhinha Aranhinha, você pode ser o meu novo melhor amigo? Eu acho que ele gosta dele E aí Ruff, ruff